Olá, o Morro de São Paulo. O último dia do Morro de São Paulo, amanhã é Salvador, então assim, quase o último dia de litoral, assim, né? Salvador, hoje, praia, são as afastadas, talvez a gente não possa ir. É o que acontece. Aqui, então, parece chiqueter, o Morro de São Paulo, porque são cinco praias. E aí, aqui é a primeira, lá, a segunda, a quarta praia, onde estão aqueles coqueirais todos, a principal atração da quarta praia são aqueles coqueirais. E aqui, então, aí aqui tem muita questão, assim como na ilha de Boipeba, aqui tem muita questão da maré. A maré é baixa, a maré é alta e tal, né? Todo lugar tem, mas aqui ela determina bem, assim, ela vem com força total. Quando ela vem forte, quando ela fica fraca, ela fica bem retraída. Por exemplo, nesse momento a maré está baixa, então ela está bem retraída lá embaixo. Ó, você tem aquelas pedras todas, muito legal. E aí, tem uma das atrações aqui, é a tirolesa. Então, a tirolesa está aqui, e aí cai no mar. A tirolesa aqui do ladinho, ó. Bem legal. A gente pode ver lá a cidadezinha, que é superdesenvolvida, supercharmosa, tem muitas pousadas, é um dos lugares mais interessantes à noite, que eu já vi, assim, uma vida não toda bem legal. E aí, tem aquela pousadinha ali, porque a gente está em cima do farol. O farol está aqui do ladinho. A gente está em cima do farol, não dá para ver ele daqui, mas ele está aqui do lado. Tem uma pousadinha ali, que é uma pousadinha que ela construiu um farol. Ela fez um farolzinho branco, não sei se dá para ver a pousadinha ali do farol. Muito legal. Criatividade do povo, né? E tem várias pousadas, que elas são de frente para o mar, assim. Tem portãozinho de frente. É isso aí, Morro de São Paulo, Bahia, gostoso demais.